bom dia pessoal tô aqui mais uma vez que meu filhote pra gente fazer aqui um videozinho de colheita de pimentas vamos lá filho pega aí ó eu tô aqui com o celular pimentas dedo de moça muito bem filhão pimentas mais conhecidas né são bem conhecidas e bem gostosa para fazer hoje a gente vai fazer geléia de pimenta miguel eu gosto muito assim de coisa de pimenta não que arde um pouco né ali ó tem uma grandona filho olha o tamanho dessa aqui vermelhinha vermelhaça ali filho aquelas ali ó tem que tomar cuidado porque pode ter uma formiga aqui ó pega essa aqui fica no chão filho ali ó vamos fazer molho até mais aqui tira essa é aquela ali vamos fazer molho vou fazer fazer geléia hoje então aqui tem a nossa hortinha e essa foi a colheita de hoje com luiz miguel meu filhote grande abraço se inscrever no canal galera